É como, Mocasoli? Já, tá bom? Tá bem raiado Já, tô bem raiado Esse boi compraste na onde? Esse boi? Pô, você já metiu uma, não brinca Essa você comprou na fofó, né? Comprei na sequentinha Mocasoli, você não bateu comenta porque Eu não bateu comenta porque Quê? Não bate isso que é, Monega Tá bem fumado, né? Tá bem fumado Porque eu não bateu comenta Por quê? Você vai preso, Monega Por quê? Você? Entendeu, tudo que tá fumado Por quê? Porque eu nunca treinei E se eu não meter esse vídeo aqui Nas redes sociais, tua velha vendo Então nós temos as pessoas V%, nossoleo escrevemos Tem gente comobury Tem gentebe Deixar Suco Seu 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 Seu